Quando a gente percebe esses deslocamentos de compulsão, a gente percebe e é muito importante que a pessoa que tem isso, que vive isso, ela entenda que não tem a ver com a escolha dela, né? Por mais que pareça, muitas vezes é o emocional que vai fazer esse movimento de deslocamento, né? Não é uma escolha, né? Por mais que pareça ser, né? Mas às vezes no caso ali que alguém comentou do casamento, né? Ah, então eu desloquei pra salvar o meu casamento, né? Eu acho que foi a Cíntia que comentou. De alguma forma o medo, né? O medo que foi o que começou esse movimento aí de deslocamento, né? O medo. Porque a dinâmica compulsiva, gente, não importa se ela é por comida, se ela é por álcool, se ela é por drogas, se ela é por jogos, por compras. Qualquer objeto que a gente esteja falando, né? Ela pode ter essa dinâmica compulsiva instalada, tá? Que é uma dinâmica psicológica. Este é um dos grandes motivos que eu digo também abertamente aqui e tem o apoio de muitos colegas psiquiatras, né? Muitos colegas meus que são psiquiatras, eles concordam comigo, eles me apoiam nisso, eles me dizem assim, Pri, é verdade, não existe medicação que resolva a compulsão. Não existe medicação que resolva. A medicação psiquiátrica, ela pode ser um apoio no tratamento, mas não existe medicação que resolva. Qual que é o grande problema? Algumas pessoas, às vezes, elas vão pra uma medicação e elas têm uma leve melhora ou, né, extinguem o sintoma, né, o impulso temporariamente, né? Por quê? Porque é uma dinâmica psicológica, tá? E do que que a gente tá falando? A gente tá falando de um nível de desconexão. Se você tem um movimento compulsivo na sua vida e que aqui, gente, pode ser, não precisa ser que nem as meninas que tão dando de exemplo, que deslocaram pra cá, pra lá, né? Pode ser um movimento compulsivo simplesmente por comida, né? Pode ser esse teu único objeto de compulsão. Se a comida ou se qualquer outro objeto de compulsão está presente na sua vida, perceba que você tem uma dinâmica. Essa dinâmica pode estar ali, né, no teu nível comportamental, pode estar no teu nível de defesas e pode estar no teu nível de personalidade. São diferentes camadas, tá? Mas de qualquer forma, a gente está falando de uma desconexão.